Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, já vão deixando aquele seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Expresso Guanabara. São Paulo para Teresina. Rápido Federal, Santa Rita de Cássia para Brasília. E aí está o carro que eu fiz a viagem. Vem lá da cidade de Santa Rita de Cássia para Brasília. 11.612. Reunidas. Barreiras para Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Rápido Federal, Santa Rita de Cássia para Brasília. 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 Santa Isabel. Brasília para Brasília para Brasília. Rápido Federal, Santa Rita de Cássia 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 para Brasília. Rápido Federal Santa Rita de Cássia para Brasília Está aí o carro que eu fiz a viagem Viação Sertaneja De Lavras para Brasília Irizai 6S 20,191 Esse é um Scania Novo Horizonte Brasília para Montes Claros Brasília 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 o carro 10 29 811 Rápido Federal Brasília Goiânia Gontijo São Lourenço para Brasília carro 19 300 São Lourenço